Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí iniciar mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um trecho das Escrituras que eu particularmente gosto muito. Então vamos conversar um pouco sobre esse trecho que está em João, capítulo 21 de João. E vamos começar a leitura a partir do segundo versículo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros dos dois dos seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E eles foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem-lhes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Até aqui. Então, esse trecho fala, logo depois da crucificação de Cristo, ele apareceu. Houve algumas aparições de Cristo aos seus discípulos. E esse foi um dos momentos em que Cristo aparece, quando Pedro e outros discípulos estavam ali na praia. E Pedro resolve pescar, os outros o acompanham, e eles passam a noite toda pescando. E logo de manhã, alguém na praia, o barco estava perto da praia, pergunta se havia alguma coisa de comer. E os discípulos responderam que não. Então, é interessante assim. Esses homens, os discípulos, Pedro, eles eram homens do mar, eles eram pescadores, eles conheciam tudo sobre pesca. Eles sabiam os melhores lugares, os melhores horários para se pescar. Então, eles tinham essa facilidade, todo esse conhecimento que os pescadores, os homens que convivem ali com a pesca, eles tinham todo esse conhecimento. E eles passaram a noite toda sem pegar um peixe. Certamente, jogaram a rede em vários lugares, à direita e à esquerda do barco, e não pegaram nada. E quando já amanhã, de repente, alguém fala para eles, olha, joga à direita do barco. O que que deve ter pensado, né? Mas quem é essa pessoa? Quem é esse homem que está dizendo para jogar a rede à direita do barco, sendo que passamos a noite toda aqui e não conseguimos um peixe? Como ele sabe que a gente vai pegar alguma coisa agora, e como ele sabe que é à direita do barco? Mas, enfim, eu acredito que eles devem ter pensado algo parecido. E eles obedeceram, jogaram a rede. E, para grande surpresa, a rede encheu de peixe, de uma multidão de peixes. Seguindo o texto aqui mais à frente, quando Pedro subiu e puxou a rede para a terra, eles contaram aí 153 grandes peixes. E a quantidade era tanto que poderia romper a rede, mas não rompeu. Então, no único movimento de jogar a rede à direita do barco, eles apanharam essa quantidade de peixe. E todos de tamanho grande, não eram peixes pequenos. E aí é o momento já de se pensar como é que esses homens pescadores, conhecedores do mar, da vida, da pesca, foram surpreendidos. E, até então, eles não reconheceram que era Jesus que estava ali. Bom, enfim, aí eles foram com o barco até a praia, que estava perto ali da praia, e eles avistaram uma fogueira com um peixe sendo assado e pão. E ali, um dos discípulos reconheceu que era Jesus. Mas ficaram quietos, ficaram temerosos. E Jesus até pediu, traga-me os peixes que vocês pescaram também. Então, veja, eles passaram a noite aí pescando, certamente, quando desceram do barco ali à praia, estavam cansados, com fome, né? E já tinha um pequeno banquete, né? Já tinha peixe ali pronto, pão, né? E a espera deles. Então, a vida com Cristo é exatamente assim. Muitas vezes a gente é pego de surpresa quando estamos cansados, quando estamos desanimados, às vezes com fome, né? E quando eu falo fome, aqui não é necessariamente de comida, mas uma fome espiritual, muitas vezes, né? Querendo ser dentro de respostas, né? E aí, Cristo aparece com um banquete, aparece com uma resposta. E outra pergunta também, né? Que a gente pode fazer aqui. Se a gente se colocar no lugar dos discípulos, de Pedro, naquela noite, né? Da pescaria em que se joga de um lado a rede, do outro e nada, se colocássemos no lugar, né? A pergunta seria, peraí, será que estamos jogando a rede do lado certo, né? Então, fica essa questão também, né? Que lado você está jogando a rede? Para onde você está jogando a sua rede? E dentro desse contexto, a gente pode colocar a rede como sendo uma metáfora, né? Uma representação do próprio Jesus Cristo. Quer dizer, a gente só vai conseguir apanhar, a gente só vai conseguir pegar esses peixes, né? Se a rede que a gente usar for o próprio Cristo, for a sua palavra. Então, fica essa pergunta, será que nós estamos com a rede certa? Será que a rede que nós estamos usando aqui no mundo, no nosso dia a dia, na nossa vida, será que essa rede é a rede certa? Será que essa rede é a palavra de Cristo? seus ensinamentos, né? Será que é o próprio Cristo que nós estamos aí para apanhar as coisas que nós queremos da vida, né? Sejam as respostas, sejam as nossas necessidades, seja no plano material ou no espiritual. Então, entendemos que que Cristo, ele é que traz aquilo que nós precisamos, né? E muitas vezes a gente só vai reconhecer que é Cristo, só vai reconhecer que é o poder da palavra por trás, depois, depois que acontece, né? Que é um momento ali que os discípulos reconhecem que era Cristo que estava ali na praia, que foi Cristo que disse jogue a rede à direita do barco e vocês vão pegar os peixes, né? Então, muitas vezes, nesse processo, a gente fica muito na dúvida, na descrença, né? Mas, depois, a gente reconhece que foi a palavra, que foi o próprio Cristo que interviu em nosso favor, né? e ele já traz aí o banquete preparado quando a gente reconhece e ele já está tudo pronto, tudo feito, ele só está esperando a gente, né? Então, basta a gente dar o passo. Primeiro, a gente precisa ouvir a voz de Cristo, como os discípulos ouviram lá no barco, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Cristo para jogar a nossa rede no lugar certo, né? Então, é uma palavra, é um trecho, assim, muito interessante, muito significativo, né? Outra coisa, também, é Cristo, o que diz, o que indica aqui a palavra é que eles comeram depois, né? Que eles se sentaram ali com Cristo na praia e tal, eles comeram, mas como Cristo comeu, sendo que ele estava, ele tinha ressuscitado. Então, quebra um pouco aquela imagem de ser um espírito incorpóreo, que seja uma névoa, como se fosse um fantasma. Era ele ali, ressuscitado, com o corpo glorificado, mas era ele. Tanto que, numa dessas aparições, teve aquele momento em que ele aparece para os discípulos e está Tomé, e Tomé não acredita que era ele, ele pede para Tomé tocar no seu corpo e ver que, né, que é físico. Então, tem essa questão física do corpo, mesmo depois ressuscitado. e eu acredito que com nós poderá ser a mesma coisa. Na volta de Cristo, na subida, no arrebatamento da igreja, o nosso corpo será transfigurado. Nós teremos aí um corpo de glória, mas eu acredito que é o mesmo corpo que Cristo teve depois de ressuscitado, que também, voltando lá atrás em Gênesis, era o corpo de Adão e Eva antes da queda, porque eles poderiam comer também, o próprio Deus deixou de todas as árvores poderei comer esse fruto, menos dessa daqui. Então, eles poderiam sim, naquele estágio, naquele estágio antes da queda, comer, se alimentar. Então, veja, é interessante refletir sobre isso. Mas o importante aqui, nessa palavra, é que eu quero deixar essas reflexões. Para onde é que nós estamos jogando a nossa rede? E que rede é essa? Será que essa é a rede da palavra de Cristo, dos seus ensinamentos? Será que nós conseguimos ouvir a voz de Cristo para poder jogar a nossa rede no lugar certo? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo. se você não é inscrito, ainda se inscreva e vamos aí, eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado e faça o seu caminho. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto